o bicho de boi vai temperar com tempero baiano eu gosto de pôr um pouquinho de e tempero baiano e sal e depois eu frito com eu frito aí foi o bastante cebola a cebola cortada em rodelas legal então hoje é fígado de boi é hoje é fígado de boi toda segunda-feira fazia na casa da na casa do macinhar fígado de boi que era o dia do mercado é o dia da feira lá e eu que ainda ia no açougue comprar esse fígado de boi ele já veio retalhado não já tá tirado os bife já eu pedi um quilo e meio de fígado de boi o cara já deu assim já deu assim mas pode se você quer que faça assim ou que que faça tirinha eu é não você que vai ensinar você que fala o jeito que você pode pode fazer assim a dano assim a carro mandar passar limão que era para tirar a pele se você passa limão aqui a pele vai sair solta mas ele tá sem pele agora tá sem pele é isso eu tô olhando é o fígado limpo já filho limpo ele não tem pele olha ele tá muito bonito tem tem alguns que tem uma pele aqui eu vou tirar a aqui esse pedaço é e é e já vi você tira assim essa pele aqui ó eu não mandava botar limão ela mandava para facilitar para facilitar mas segundo diz que o limão cozinha é já começa a cozinhar né começa a cozinhar o fígado olha aqui ó tá vendo tira ela me ensinar a tirar assim ó que tamanho que é um fígado de boi alexandrina inteiro eu nunca vi não não já vinha os bife assim deve ser grande né eu não sei que tamanho é mas deve ser grande eu imaginava que era assim sei lá do tamanho dessa frigideira aqui assim ó eu acho que é o fígado de boi você tira assim ó não precisa precisar bom você tá tirando aquela pelezinha essa pele é porque isso é duro né ela é duro e como quando deixa essa pele ele encolhe a quando deixa a pele ele engruvinha né é fica engroviado olha aqui ó alexandrina você sabe porque que eu gosto das receitas que você já já fez outras vezes porque já fez ela tantas vezes que você fica dando dicas para as pessoas e é muito legal quando você dá as dicas porque aí a receita fica mais legal aí você quer pegar a receita da tv que você nunca fez mas tem coisas que é importante é muito importante né tem coisas que eu tenho que aprender não é que nem o beijo amanhã é se você não quiser fazer a massa do pão você não nós vamos fazer pode você não tá fazendo com uma compra na massa folheada não sei como é que não tá louco vamos fazer em casa mas olha aqui ó vai fazer assim eu eu tirinha você que sabe eu acho que assim é melhor então vamos fazer do jeito que você quiser é então você só tirou aquela aquela pele mas eu vou tirar mais ainda e você pode também tá batendo ele para não encolher a para não encolher dá uma batidinha na batidinha no outro você não bateu eu vou bater é com a faca mesmo não precisa aquele martelo né porque é muito mole esse negócio de fígado de boi não tem a pessoa que está doente o filho de boi ele é bom para anemia anemia ele costuma comer muito quando eu tive eu tive mioma sei e eu teve isso eu tive que operar da mioma alexandrina você nunca contou isso pois é agora agora que eu tô agora que você teve aqui em são paulo eu tive aqui em são josé então o médico mandou que eu perdi muito sangue o médico mandou eu comer frio de boi até ele mandou comer batido no liquidificador com suco de laranja cru cru mas eu não comigo nem você não conseguiu comer né não cru mas isso aqui é um santo remédio para comer cru nossa senhora já estou passando mal aqui só de pensar nesse negócio cru um suco de laranja ainda um suco de laranja e bate ele já pensou bater no liquidificador já falar a gente se você vai adorar você vai adorar você fazer comer fígado de boi com sucos de varanja quer fazer o teste não de jeito nenhum eu não se eu tiver doente eu tomo para não morrer eu tomo para não morrer. Você tem medo de morrer, Alexandrina? Eu não tenho medo de morrer. Eu não quero deixar... Tu não quer ir antes da hora? Eu não quero ir antes da hora e tipo assim, eu quero criar meus filhos primeiro, meus netos primeiro. Se for, dá vontade de Deus pra depois eu ir. Mas eu sei que um dia eu tenho que ir, né? Pô, mas suas filhas já estão criadas? Mas tem muito... Mas elas precisam muito de mim. É? Precisa. Filho sem mãe não é bom. Tem hora que você não sente saudade da sua mãe? Tem. Então, porque se ela for um dia ela vai morrer, mas você vai ficar com saudade dela. O bom filho... Eu sinto muita saudade da minha mãe. Apesar de tudo, né? Apesar que eu não fui criada com ela, mas mesmo assim, os... Deixa tocar o violão. O violão. Vai, toca o violão. Pode tocar. Eu vou falar pra você, eu... O bife de fígado não era o meu predileto, né? Quando eu comia, né? Era. Não. E aí tinha que estar bem passado e com cebola e ficava gostoso. Não, mas ele... Você frita a cebola depois, né? Eu frito a cebola depois. Acabou de fritar todos eles, né? Depois que eu frito todos eles é que eu ponho a cebola. E não lava isso, né? Não. O filho de boi não pode lavar. Não? Não pode. Porque senão ia ficar uma... Cozinhar, né? Não. Não, porque tira toda a vitamina dele. Uhum. Não pode. O filho de boi não pode lavar. E a gente já tá com fome, Alexandrina? Eu já tô. É, porque... Agora... Mas o fígado também eu não vou. Não vou pôr banho de pôr. Não precisa, né? Não, porque senão não vai ficar legal. E aí? Agora aqui eu ponho o tempero. Ah, você passa o tempero nele? Eu já passo o tempero aqui nele. Você joga dentro e dá uma misturada com o bão. É. Deixa eu pôr mais um pouquinho. Não pode ficar muito salgado porque a gente não come muito sal. Tu falou que vai botar colorau? Eu pôr um pouquinho. Mas nem precisa porque ele já é vermelho, né? É, já é vermelho. Vou só o tempero baiano, então. Então, tempero, ó. Alho, sal e tempero baiano. E tempero baiano. E depois você frita uma cebola. Depois eu frito e corto a cebola. Ó. Dá uma mistura aí. Fígado é muito rápido. É. Aí você frita todos os bifes primeiro? Eu frito todos eles primeiro. Vou fritando e vou pondo numa vazia. Aí depois eu frito a cebola e jogo em cima deles. Eu adorava quando eu ia na feira pedir pro moço cortar essa aqui. Por quê? E numa vassoura porque eu me achava importante. Me explica, mãe. E também eu ficava pra caramba nos açougueiros. Ah, não é possível. Importante como? Eu ficava naquele tempo. Agora não, né? Mas naquele tempo eu fiquei... Mas por quê? Os açougueiros eram mais interessantes que os verdureiros, que os padeiros? É, eles eram... Às vezes tinham algum bonito, né? Aí... E eu já conhecia, né? Eu achava que você gostava mais que os dos padres, Alexandre. Não. Não é não, então. Não era não. Era dos açougueiros, né? Era dos açougueiros, né? Qualquer um. Agora não. A Alexandre ainda não tem juízo. É, né? Não faz muita coisa porque ela tem juízo. E aí? O óleo precisa estar quente? Como que é? É, precisa estar quente. Bem quente. Bem quente. Deixa eu achar uma travessa. Ah, pra já colocar, né? Deixa eu colocar. Eu vou lá embaixo dos carros. E esse fogo aceso aí não vai queimar? Não, eu vou pôr óleo. Caraca! Ela botou meia lata de óleo aí. Não. Então é banhado no óleo. É. Depois, depois, quando mais? Deixa eu pegar aqui pra ele ficar bem bonito. Então tá bom. Vai lá, vai lá. Dá licença, Zulu. Zulu já tá na fila aí pra comer, né? Zulu, pensando na vida. Tu tá esperto, né, Zulu? Tu tá esperto. O Zulu tá esperto, né, Zulu? Olha lá, olha como tá alegre. Olha como ele tá alegre. Olha como ele tá alegre. Ok. Bom, o óleo tá quente. O óleo tá quente. Bem quente, né? Agora a gente vai passando os bris. Já tá bom? Já tá bom. Nossa, Alessandra, ele ficou dois minutos aí só. É, irmã, já. É rápido mesmo? Fígado no... E dentro dele não tá cru? Ah, dentro é algum. Por que tá? Ah, eu gosto? Não, então os últimos, você deixa ele mais surricado. Então eu vou deixar mais? Não. Só no finzinho. Deixa o último esturricado. Ah, tá. Se você gosta mais... Mais bem, tá rápido mesmo, né? É. Eu acho que eu vou comer daqui. Ficou vermelho, né? É, ficou. Por que não tá... Não tá legal. O povo come. Ah, esses porvos carnívoros comem, né? Você também come, não come? Eu como. Então é por que você voltou lá? Eu só vou comer uma, né? Não, porque ele não tá legal. Não quer corrar mais. Não tá legal. Agora sim. Eu tava achando muito rápido, né? Dois minutos. Ele tava muito... Não tava... Legal, não. Tava faltando aquela água. Então, mas aí quando ele fica mais tempo, ele fica mais duro, né? Mas tem gente que gosta assim. É. Quanto mais... Meio sanguinolento. Ó, e quando é pra remédio... Não pode fritar muito, né? Não pode. Tem que comer assim, quando é pra remédio. Agora você pode comer. Bom, então cinco minutos. É. É mais ou menos cinco minutos cada dia. Nossa, isso aqui tá muito gostoso. Chegou bem na hora. Hora do almoço. Não, mas não tá na hora do almoço ainda, tá? Como que não? Meio dia. Olha lá. Não, ela tá fritando o último bife de fígado e fala que não tá na hora. Vai matar o maritinho dela de fora. É. Você já trabalhou? Já terminou? Eu já trabalhei mais que você. Uh! Você trabalhou mais que você. Pelo menos já suou mais, né? Você sabe que hora que eu levantei? Você precisa levantar alguma coisa e ficar à toa. Não, mas eu não fiquei à toa, filho. Pô, falado. Gente, enquanto vocês brigam aí, eu vou comer esse bife. Não sei por que você não tá comendo. Não, porque eu sou educado. Eu vou esperar ela terminar de fritar, botar na mesa. Eu ainda vou fritar cebola. E chamar a gente pra almoçar, né? Ah, e aí? Ah, ainda tem uma cebola. Ah, por isso que a prova aqui não tá pronta, hein? A prova do crime. Tem gente que tá experimentando. Não, ele não tá roubando. Ele tá experimentando. Olha, olha. Vai, vai. Você quer, né? Ele tá provando. Ficou bom? Receita da Alexandrina. Não é caso que eu faço alguma coisa. Não pode afrutar muito também. Afrutar muito, também. Peixe cegadinho, né? É. Fute queijo que ficou muito bom. Faça na sua casa. Desse jeito, tá? Vocês vão adorar. Oi, gente. Eu adoro essa gente. Nossa! Ele não tá enchendo, ele tá puxando. Será que tem cebola aqui, ué? Eu adoro cebola. É? Uxi. Só que tem uma hora. Isso aí no arroz já tá bom também. Nossa! Deixa eu pôr o arroz aqui. Joga uma água aí, né? Eu jogo só um pouquinho de água. E o mamão também ficou uma delícia. E o mamão também. Nossa senhora. Ele tá aqui, é. Mas tem ali no prato, se quiser comer. Tem o... Tanto assim. É mamão juntinho. Mamão com a mão da Alexandrina. Opa! Opa! É. Eu falava pra você... Tipo chuchu, né? Mas ele tem um sabor mais que chuchu, não tem? Tem. Eu sinto que ele tem um outro sabor. É. Ele tem mais sabor que chuchu. Chuchu não tem muito sabor, não. E tá bem temperadinho. E aí, na panela tá com leite de coco. Vai, carinho. Chuchu. Alô, agora é hora. Deve estar melhor, então. Isso é o fígado... Legítimo... Fígado de boi. Legítimo. Legítimo fígado de boi acelolado. Nossa. Açucada, gente. Vocês vão adorar isso aqui. Uma farofa aqui, né? Vou botar uma farinha aí, né? Feijão. Vou pesar feijão. Gente, até pra esquentar o arroz, você não abaixa o fogo, Alexandrina? Eu não. Nem bota a tampa, né? Não, a tampa eu vou pôr. A tampa eu acho que era aconselhável, né? A tampa eu vou pôr. É. Agora eu vou pôr o feijão. Vocês não vão... Eu? Bom, eu não preciso comer. Eu tenho que ver se o pedreiro o que quer. Pedreiro? Quer feijão, pedreiro? Eu não. Quer feijão, pedreiro? Ah, ele também não quer. Não, hoje não. Só se a cozinheira quiser. Não, eu não vou fazer nada. Nossa, é muita comida, gente. Olha lá, chegou a mulher pra comer. Boa, Maia! Quem é? Entra aí que eu tô muito ocupada, Anzeira. Olha. O arroz tá soltinho, Chico. Tá igual o do Valdonês. Hum, tá. Olha quem é. Oi, Chico, tudo bom? A dona Anzeira. É, é. Como o pessoal sabia que a gente tava aqui no caminho? Não sabia não, eu vim cá conversar com a Bahia. Tudo bem com você? Tudo bom. Vou dar um... Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, não almoço ainda. É, eu acho que já é boa tarde. Não almoço ainda. E aí, tu vai fazer teu prato? Vamos fazer. O seu? Você quer fazer o seu primeiro? Pode ser melhor, né? Eu acho que é. É. E você tá com mais fome, você é mais de idade. Eu sou mais de idade. Essa é a Alexandrina. Essa é boa. Olá, Alexandrina, você é doida mesmo. Então vem aqui filmar. Eu ainda. Isso que aí. Oi, Chico. Essa Alexandrina é destrabalhada mesmo. Um arroz de Alexandrina. Nossa, tá soltinho, gente. Aqui tá mesmo. Estão falando pra você. Entendeu fazer, Alexandrina? Eu aprendi. Não, é que hoje eu sabia que você vinha, Chico. Daí eu dei uma fritada. Muito obrigado. Muito obrigado. É quem você merece. Não vou ficar saco, não. Olha, quem não viu o vídeo do mamão. Picadinho de mamão que tá uma delícia. Nossa. Nós vamos botar o link aí em cima. Eu vou pegar um bife bem esturricado. Pegue, bem esturricado. Delícia do Ricardo. Ai, Chico, eu tô horrível. Como é que eu vou pegar a cebola com o garfo? Ai, meu Deus. Olha aí a colher. Pega com essa espalda, essa coisa aí, ó, do arroz. Pode pegar. Do arroz? É, pode pegar com o do arroz. Vai sujar. Não, o arroz não vai sujar, porque vai pra barriga tudo sujo. Olha lá, vamos ver. Deixa eu ver você comer. Vou cortar o bicho. Olha, tá macio, viu? Tá. Tu tá filmando eu cortar? Eu tô. Chegue mais pra lá, que me diz você. Tá vendo como que é? Você viu como que é agora, né? Ah, é. Olha, agora tá vendo direitinho. Nossa, ele fica com uma cor amarela, né? É, ele é assim mesmo. É normal isso aqui? É normal, é. Não é fígado que tá com... Não, não é fígado, é porque ele é assim mesmo. Ok. Eu tô aparecendo, Alexandre? Tá. Tá filmando? Tô filmando. Ah, eu esqueci de falar hoje. Por que você falar? Esqueci, tá filmando, Chico? Olha. Hum, Alexandrina. Eu não sou muito fã de fígado, mas tá bom esse aqui. Esse daí tá uma delícia, Chico. Só esse tanto de cebola. Ainda mais com o arroz que você aprendeu a fazer com o Valdomino. Ai, ai. Gente, façam na sua casa, porque esse fígado está comível. Eu vou adorar. Olha, e o fígado é muito bom, como a gente já falou, né? Pra pessoas de idade, né? Pra pessoas de idade, pra quem tem anemia. Até pra dar pra criança também é muito bom. Criança que tem anemia. É muito bom. Entendeu? Faço em casa. Estão servidos, gente? E faço também eles comerem um pedacinho assim. Cru. É muito bom, é. Não. Eles não vão comer cru. O que vai? O fígado. O fígado? Não. Isso aí não é quinto aí. É jogueirão. Não é? Olha, nota 10 porque deu pra comer, viu? Olha, faz o seu prato, olha. Como que é o fígado? Fala. Olha, ele é assim. Aqui na câmera ele fica meio vermelho, mas ele é meio amarelo. Fala alguma coisa, Alexandre. Fala, Baiana. É. Vou provar aqui e já vou falar. É que não pode falar com a boca feia. Pode. A Ana Maria Braga fala. Por que você não fala? Porque a Ana Maria é chique. Fique para a mesa. Gente, faça em casa, vocês vão adorar. Tá filmando, Zico? Não, agora não vale. Você tem que ser espontâneo, vai. Vai, Baiana. Fala alguma coisa. Que bonito tá, né? Não, tá bom. Tá tudo bom. Tá muito gostoso. Ô, dona Alzira, o que é esse negócio aqui, ó? Esse, esse legume. Esse aqui? É. Esse aqui não é chuchu? Ou aquela baba d'água? Ah, ganamos direitinho. Você vai adivinhar, porque aí ele tá aí. É. Ela vai adivinhar. Agora ela sabe. Agora ela vai saber. Ela vai saber agora. Vou gravar. Já sei. É. É esse aí mesmo. É que fala lá. O povo tá com a barriga presa. Come. É. Diga. Eu esqueci o nome agora. Saiu da minha casa. Eu acho que eu tô ficando lelé. Nossa. Aí você fica presa. Chama o advogado do advogado. Ah, já sei. Diga. É isso aí mesmo. Aí o Chico me corta. É pra não ficar muito fácil. Mugango. Não é mugango também. Não é mugango. O que é mugango? Tu não conhece? Mugango. Ah, baiana. Mugango é o íbrio. Abóbora d'água. Mugango. Entre abóbora e chuchu. É um negócio engraçado. Chuchu. Esse aqui é o mamão. É. Ai, o daí é mamão. É, agora acertou. É sumiu da minha mente. O daí é mamão. E abóbora d'água também é muito gostosa. Dá para aparecer de novo o Chico. Tinha sumido ela. A abóbora d'água é o mesmo que o mugango, não é? Não, é aquele cabaço. Ah, cabaço. Que a gente fazia na roça baiana, lembra? O quê? De carregar água. Cabaça? A cabaça. Tá voltando agora a cabaça. Eu nunca comi. E uma delícia. Aquela cabaça é para tudo que é boa. Que coisa, né? Eu fui lembojadinho, mas como tinha na roça, eu comi tanto cabaça lá que não tinha mais jeito. Ah, que coisa, né? Ave Maria mesmo. E eu falei, o homem lá chama Chico, eu falei, Chico, por que você pôs as cabaças a tudo na tua ordem? Meu amor de cabaça, você pode estar com a padeira. Nossa, bicho, mas por isso que não tem na cidade mais. Secou, né Maria? Muito bom. Eu estou comendo com farinha. E aí, Vodomira? E aí, Vodomira? E aí, ela não come? Ficou muito bom. Nota 10? A Maria não faz comida muito boa. Muito bom. Vamos falar. Vamos ver se tá bonita na pita aí. Nossa, eu tô linda. É, elas estão bem coloridas, né? É o fígado da Bahia. Rosa, amarela. Ela vai combinar com o fígado e o mamão. O fígado e o mamão. Aqui tem bem o abraço ainda, né? Beleza. Bom, moçada, depois de um fígado delicioso da Alexandrina. Nossa, o fígado do boi. Parabéns, Alexandrina, você conseguiu fazer eu comer fígado. Não, você disse que nunca tinha comido. Não, eu já comi. Você já comeu. Mas assim, não é uma comida que eu vou... Se tiver outras coisas, eu vou comer outras coisas. Mas agora adiante você vai comer fígado, mais fígado. Não, não sei. Mas deu pra comer. Eu vou, porque eu adoro fígado. Deu pra comer. Tava bom. Pra quem gosta, tá ótimo. Não tem aquele gosto forte, assim, né? Ficou bem legal. É. Então, você tem abraço? Não, deu o seu. Depois, por último, eu dou aqueles meus lá. É, mas vamos dar um abraço pra mulher que ligou agora. Ah, é? Como que é o nome? Dona Anice do Rio de Janeiro. Dona Anice do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço, Anice. Minha secretária, Adriana, muito obrigado. Anotou. Uhum. É, opa, óculos, hein? Óculos vai dar pra... Sem óculos você não vai enxergar. Ok. Então, um abraço. Você vai entrar na fila aqui, Vodomir? Você vai baixar aqui? Não. Quer ficar aqui? Não. Não. Ok. Vai, Vodomir, o que é isso? Só fico tomando conta, então. Peraí que eu vou dar um abraço pra você aqui. Eu vou dar uma ideia na deixa. Eu quero ir embora, já. Ok. Falou, Zira. Tchau, obrigada. Tchau. Bom, abraço. Pra Wallace e sua mãe, Grácia, de Belo Horizonte. Um abraço. Adriana e Isaac de Carapicuiba. Um abraço. Venia de Goiás. Um abraço. Rosângela Oliveira de Serquilho, São Paulo. Um abraço. Cleide de Sorocaba. Um abraço. Silvana Rodrigues de Ponta Grossa, Paraná. Um abraço. Mariana Gomes de Dublin, na Irlanda. Um abraço. A Michele Marques de Cianorte. Um abraço. Nossa, tô olhando pra lá, filha. O que que você quer, Vodomir? Bengala. Ah, bengala? Até isso é trabalho, o bengala. Tá aqui, não. Não, pode continuar. A bengala da Alzira tá aqui, não tá? Aqui, ó. O Chico achou. A dona Alzira esqueceu a bengala dela aqui, ó. Ela ia sair correndo. Sem a bengala, o Vodomir avisou. Tô sem bengala. Tchau, Zira. Se você quiser conhecer o negócio lá, vai lá. Depois eu vou lá. Legal. Tchau, Zira. Tchau. A Larissa de Olinda, conhecida como Irmã da Pamonha. Um abraço. Um abraço. Nena Fogaça de Martinópolis, São Paulo. Um abraço. Doni Ione de Osasco. Um abraço. Abraço pra todos de Viçosa, Rio Grande do Norte. Um abraço. Cristina Gutiérrez de Osasco. Um abraço. Flávia Diniz e família do Rio de Janeiro. Um abraço. Vira aqui. Valkyria Mendonça de João Pessoa. Um abraço. Ângela de Belém do Pará. Um abraço. Belém do Pará e Paraíba? Ué. Ah não, escuta. Valkyria Mendonça de João Pessoa, Paraíba e Ângela de Belém do Pará. Um abraço. Um abraço. Um abraço, um abraço. Josefa de Santa Adélia, São Paulo. Um abraço. Raquel Cunha de Campinas. Um abraço. Eike Mirela de Feira Santana. Um abraço. Pathy Amor e Vida Recife. Um abraço. Lúcia Muniz de Salvador. Um abraço. Esther, sobrinha de Rosimeire e não neta, corrigindo. Um abraço. Tá escrito aqui, olha a minha não. Fabiana Garcia de Vitória e Espírito Santo. Um abraço. Heather Schiavo. Um abraço. Um abraço. Eu acho que você é lá da Austrália, né Heather? Se não me engano é. Jaqueline de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço. Ana Paula Eduardo de Santa Catarina. Um abraço. Tânia de Palmas, Tocantins. Um abraço. Lourdes Gil Pedro Nicolau de Juazeiro do Norte, Ceará. Um abraço. Mônica de Osasco. Um abraço. Daniela Ferreira de Betim, Minas Gerais. Um abraço. Aécio de Itabuna, Bahia. Um abraço. Maria Angélica de São Carlos. Um abraço. Daiane Rodrigues de Colomba, Paraná. Um abraço. Brisa, pediu beijo para Recife. Um abraço. Beijo para Recife. Peraí que não acabou ainda. Dona Odília de Brasília. Um abraço. Lídia de Serra Talhada. Um abraço. Setão Pernambucano. Um abraço. Lucas Gomes que fez 25 anos. Já deve estar atrasado, mas feliz aniversário. Feliz aniversário para o Lucas. Josefa de Conchal, São Paulo. Um abraço. Fernanda e a vovó Cida de Alagoas, Maceió. Um abraço. Evilásio de Rio Branco, Acre. Um abraço. E beijos para Adriana Abelha que está na roça com seu filhinho Zequinha. O quê? Ah, Adriana Abelha. Adriana Abelha que está na roça com seu filho o quê? Zequinha? Zequinha. Um abraço, Adriana. Ela arrumou um filho. Ah, é um abraço. Te amo. E um abraço para o Léo que fez aniversário semana passada. Léo, feliz aniversário. E que Deus lhe abençoe e dê tudo de bom. Um abraço. E um abraço para todo mundo que a gente nos deu. Um abraço para todo mundo que eu... Sintam-se abraçados. Eu esqueci o nome, mas no meu coração. Vocês moram no meu coração. Não fica triste porque eu estou mandando um abraço para vocês. Gente, até a próxima. E você vai falar do... Eu vou falar. Do presente. Que presente. Que é a mulher. Como que é o nome dela? Ah, Tereza. E é Tereza? Então, a Tereza de Portugal mandou o presente para nós, mas o correio parece que está meio lerdo aqui. Ainda não chegou. Não chegou, Tereza. É, mas... Eu estou esperando, mas não chegou. É, mas... Um abraço para você, Tereza. A Alessandrinha nunca perde a esperança. Não, nunca perco. Porque a esperança é a luta. Ela só perde o Chico Avelha que serve o voto. E aí... E aí... Tereza. 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 Legenda Adriana Zanotto